Musei, treinamento perfumado nível 1 Preparação Dragão abarra a cauda Fênix balança a cabeça Pagode perfumado 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 Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à direita. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Rimando no mar. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar a roda da vida. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Tirar céu e terra à esquerda. Barco balança sobre as ovas. Tirar céu e terra à esquerda. O vento preenche os albedos. 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 Balançar o pastão Espetar as paus Balançar o pastão 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 Balançar o pastão